Like, like E aí, Clarinha! E sou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Jogos Diferentes! E hoje vai ser o Balé vs Hip Hop! E foi a sugestão de uma inscrita, a Juliana Aquino. Ela falou, joga bailarina vs Hip Hop! E a gente tá aqui pra jogar! Isso aí, um beijo, Juliana Aquino! Então bora lá, é um jogo de dança muito divertido. Então eu vou me trocar, eu vou começar pelo cabelo. Vou cortar esses fiapos aqui, que ninguém merece, né gente? Ficar com fiapo no cabelo. Cabelo todo cheio de fiapo. Vou passar aqui. Ah, ela tem que se preparar toda, né? Sim. Tem que treinar dança, essas coisas, gente. E agora... É meio que uma escola de dança, uma coisa assim, do tipo... Sim, fazer... Como é que é o nome disso mesmo? Fazer... Babyliss? Cachinhos? É. Bob's. Vamos escolher o jeito do cabelo. Olha esse! Eu acho que esse tá bom, né? Tá bonito. Então bora lá. Agora eu vou pintar de alguma cor. Vou pintar ele de azul. Cabelo azul. Caramba, que diferente, hein? Então tá, vamos lá. Então agora vamos maquiar ela. Vou colocar essa roxa. Combinar com o cabelo, né? Sim. Gente, eu vou fazer assim, ó. Ai meu Deus do céu, que coisa colorida! Que tal? Não sei não, acho que não ficou muito bom não. Tá indo pro pintar só de roxo. É, agora tá mais bonito. Que isso? É um... Como é que é o nome disso? Delineador. Delineador. Nossa, que linda! Tem um de cor, eu acho que é esse rosa. Eu vou botar ele rosa, gente. Por quê, né? Você sabe. Ok, vamos colocar os cílios. Deixa eu ver se tem os cílios... Ai, eu vou colocar ele de rosa. Eita, que bonito! Vai ficar igual o Monster High. Essa é a cor da Monster High. É. Agora eu vou passar um batom ou brilho labial. Batom, né? Uhum. Batom bem escuro. Nossa, que linda! Agora eu vou nos se trocar. Ai, gente, eu não sei que roupa colocar. Não, não, não. Bem, gente. Eu vou ficar com essa. E a calça agora? Vamos ver. Tem shorts, tem calça, tem tudo. É bonito, sabe o que, Vi? Uma calça jeans rasgada. Que parece com hip-hop, né? Não sei, gente. Não sei. Essa aí tá um pouco estranha, porque tá metade pra cima e o resto pra baixo. Olha que calça estranha. Que linda! Tá na moda, será essa calça aí? Não sei, gente. Ah, eu gostei também dessa. Ah, eu gostei. Eu vou ficar com essa, gente. Uma jaqueta. E o casaco não tá combinando. Tá muito. Ah, essa aí tá melhor. Tá melhor. Agora o tênis. Tênis. Olha esse verdinho. Nossa, tudo colorido aqui, né? O carnaval chegou já. Sim! Deixa eu colocar um boné. Vou colocar esse boné aqui. Agora eu vou colocar alguma coisa. Gente, o que vocês acharam aí da Vitória Hip Hop? Eu achei que eu fiquei linda. Vou colocar essa luva aqui. E é, gente. Tô pronta. Vamos lá. Agora vamos treinar a nossa dança. Essa aí são suas bailarinas? Sim, vamos... Na verdade, não bailarina. Dançarinas. Olha. Caramba. Quero dançar assim, gente. Ai, que massa, gente. Quem sabe dançar? Eu não sei. Você dança sim, Vi. Você dança o dia inteiro em casa e canta, gente. É, gente. Ok, vamos lá? Bora lá. Eita. Eu quero saber dançar, aprender. Eu vou aprender com ela. Ok, gente. Cara, que legal. Vamos lá. Vamos procurar oponente. Tá procurando. Balé. É, Hip Hop versus Balé. Balé versus Hip Hop. Olha. Eita, você achou... Eu versus Rachel. Caramba. Olha a Vitória aí, gente. A Vitória tá de boné. É. E ela... Ih, gente. Essas bailarinas aí ensaiaram também. E o público? Aplaudi. E a galera está animada. Olha que legal, gente. Eu coloco um monte de... Rapidão, meu dedo. Olha aí, ó. Enche de coisas. Que legal. Muito legal. Agora eu vou colocar aqui, ó. Uh. Uh. Shhh. 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 E o público vai a delírio. Uh. Uh. Vitória. Eita, Vitória. Parecendo uma lagartixa aí. Olha só que legal que eu... Olha esse passo de dança. Uh. Acabou? Sim. Agora vamos ver. A bailarina disse assim, não. Vocês não dançaram bem. Vamos ver agora. Vamos ver. Show de balé. Ai, gente. Também é lindo, né? Balé. É. As meninas estão... Deve ser meio difícil, balé. Gente, vocês digam aí nos comentários quem ganhou pra vocês, tá? Flores? Como assim? Não jogaram flores pra você, né, Vi? Ah, gente. Balé clássico. Que lindo. Olha só que bonito. Já acabou? Sim. Ah, não. Gostei mais do seu hip hop. É mais... Ah, gostei mais do hip hop, gente. Ai, meu Deus, gente. Então são por mim. Vai aparecer lá atrás, no painel? Meu Deus, gente. Você ganhou. Não. Ah, tô voltando ainda. As meninas ganharam. Eu ganhei. Olha, olha. A bailarina. Triste. Eba, eu ganhei. É a turma do hip hop. É, gostaram mais. Ah, com certeza. Foi muito melhor, gente. Sim, muito legal. Então, se vocês gostaram, já deixa o seu... Lake, lake, moneyblocks. Lake, lake, moneyblocks. Até o próximo vídeo. Tchau. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto do meio. E para assistir outros vídeos super divertidos, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau.